O ser humano vive muito pouco. Se você pensar que daqui 150 anos, sim, lógico, né? Não tiver nenhuma grande revolução na medicina. Mas daqui 150 anos, todo mundo que tá vivo hoje no planeta vai tá morto? É muito foda, né? É muito pouco. Então, tipo, a cada 100, 100 e poucos anos, toda a população da Terra, ela vai meio que se renovando, né? Então, o ser humano, ele vive pouco demais. Mas também é pouco quanto, né? Tem bicho que vive muito menos que o ser humano. Tem bicho que vive, sei lá, um dia. Tem bicho que vive meia hora. E aquilo ali é a vida dele, né? Então, aí são coisas muito abstratas, né? Que a gente lida. E isso é difícil mesmo do ser humano lidar. Por exemplo, uma das coisas mais abstratas que tem é o próprio tempo. Entendeu? Porque, por exemplo, se eu falar pra você, ó, me dá duas canecas, você me dá. Agora, me dá dois segundos. Você não consegue me dar. Como que a gente percebe o tempo? A gente percebe o tempo passar, de alguma forma. Entendeu? Então, tem a questão do tempo. Só o tempo em si já é algo, assim, muito abstrato de se pensar. E é da onde surgem muitas confusões, né? Então, eu falar pra você que, pô, 70 milhões de anos atrás, os dinossauros foram extintos. Cara, 70 milhões de anos é algo que nem cabe na nossa percepção de vida. Que a gente vive sem. É o falar, ah, daqui 5 bilhões de anos o sol vai engolir a terra. Cara, o que é 5 bilhões de anos, cara? Então, é um negócio que dá uma bugada às vezes na cabeça. Mas essa questão do tempo ser uma percepção não faz com que o tempo, de certa forma, não exista? Tipo, o tempo existe? É, então. Essa é uma grande questão. Se o tempo existe ou não. O que é o tempo? Entendeu? Isso aí, até quem discute muito isso é o próprio Stephen Hawking. Entendeu? Aliás, o livro dele que saiu agora, póstumo, né? Ele já morreu. Chama A Origem do Tempo. Entendeu? Quando que a gente começou a medir o tempo? Foi quando o universo nasceu? E antes não tinha tempo? Quer dizer que é o tempo que rege tudo e tudo mais? Então, tem várias visões. Por exemplo, uma pro pessoal entender. Existe uma maneira física de você compreender o tempo, que é o aumento da entropia que a gente fala. Então, por exemplo, se eu pegar essa caneca, jogar no chão e ela quebrar, eu não consigo voltar ela pra ser caneca. Se eu pego um ovo, quebro o ovo e faço uma omelete, eu não consigo depois voltar da omelete pro ovo. Ou seja, eu aumentei o grau de confusão das coisas, que a gente chama aí, só pra simplificar, que a gente chama de entropia. Então, à medida que as coisas vão aumentando a complexidade, a gente chama que a entropia tá aumentando. E isso seria o tempo passando, fisicamente falando. Então, quando o universo nasceu, ele só tinha hidrogênio e hélio. Ele era muito simples. Aí começaram a ter estrelas. As estrelas começaram a morrer. Começaram a jogar elementos mais pesados. Começou a ter galáxia. Ou seja, foi aumentando, aumentando a complexidade. E a cada tempo que passa, ou a cada coisa que passa, aumenta a entropia. E isso é uma medida, uma maneira, vamos dizer, física, na física mesmo, de você dizer o que é o tempo. Mas ainda assim, é uma relativização, vamos dizer assim. Tipo, tu não mede o tempo. Tu tá medindo a variação de entropia, então tu tá dizendo isso que é o tempo. É, porque medir o tempo é uma convenção, né, cara? Medir o tempo é uma convenção, nossa. Por que que são dois segundos, entendeu? O que que é uma hora? É uma variação de, ah, a Terra girou tanto, ah, então são dois segundos. É, a gente que foi lá e estabeleceu isso. Não, a gente podia esperar que dois dias ia valer um dia. Entendeu? Quem é que estabeleceu isso, né? O próprio calendário, né, cara? O próprio calendário que a gente usa, ele é uma confusão gigantesca. Entendeu? Porque o calendário que a gente usa, ele não faz sentido nenhum, se você pensar. Entendeu? Primeiro, que ele tem 12 meses. Segundo, ele tem um mês, que é maluco, que fica mudando o número de dias. Tem mês que tem 30, tem mês que tem 31. Tem dois meses seguidos que tem 31, que é julho e agosto. Entendeu? Então, o próprio calendário que a gente usa, ele é bagunçado. Mas isso tem uma explicação, né? Porque a gente usa o calendário gregoriano, que teve uma reforma para poder criar esse calendário do jeito que ele tem, do jeito que ele é. E, por exemplo, julho e agosto eram meses que não eram para existir. Foi uma convenção cultural, política. Porque o julho foi em homenagem ao julho e césar. Só que aí o Augustus, que era o outro imperador, ficou com ciúme. Falou, eu quero um mês para mim também. Entendeu? Então, foram colocando aquilo ali, bagunça tudo. Se você vai na China, por exemplo, o calendário chinês, ele é baseado na Lua. E faz mais sentido? Faz muito mais sentido do que esse que a gente usa. Entendeu? Porque a Lua a gente mede. A Lua tem um ciclo. A cada sete dias, ela muda de fase. Então, você tem toda uma maneira de você medir o tempo por aí. Uma variação que vai passando. O nosso calendário é maluquice, cara. Maluquice total. Mas, no final das contas, um ano sempre vai ser um ano. Independente. É, mas o problema é quando ele começa, né? O problema é quando ele começa. Exatamente. Porque só a nossa própria posição na Terra já muda também. Por exemplo, se você pegar a data de nascimento de Galileu, a gente comemora ela duas vezes. Porque a gente tem, na época dele, ele nasceu num dia. Depois da reforma do calendário, ele nasceu em outro dia. Qual que é a data de nascimento dele? Meu Deus, nem ele sabe. É, é doideira. Então, e tudo isso nasce dessa coisa do tempo, né, cara? Então, medir o tempo, sentir o tempo. Porque é uma coisa que a gente sente. A gente sente. Hoje é um dia, amanhã é outro. Amanhã você tá mais velho do que hoje. Você vai sentindo o tempo passar. Você vai ficando mais velho. Sua musculatura vai mudando. Articulação e tudo. Você começa a usar óculos. Depois, então, você vai sentindo o tempo passar. Mas como traduzir isso em algo palpável? Isso é muito complicado, entendeu? Então, é uma das coisas mais complexas que tem, é o tempo. Então, tem visões físicas, que é essa da entropia. Tem visões filosóficas. Tem visão de convenção, que é criar um calendário e tudo mais. Então, tem várias vertentes aí pra isso. E até a questão da nossa percepção ser relativa, né? Exato. Quem nunca falou assim, tá numa aula lá, pô, caramba, cara, essa aula não vai acabar nunca. Aí, quando você tá fazendo, talvez, uma coisa legal, você fala, caramba, já acabou, né? Então, um jogo de futebol, por exemplo, tem um time e tem outro. Pra um, o tempo passa rápido. Pro outro, o tempo passa devagar. Então, é isso aí. É relativo pra caramba. É a percepção. Esse que é o problema do tempo. Que a gente tem uma percepção de como ele passa. O que que tu acredita? Tipo, o que que tu chega como... Cara, não tem... Eu não sei se na tua cabeça tu chega em respostas ou tu só deixa as perguntas abertas. Isso aí não tem. Isso aí a gente deixa rolando, né? Tu não escolhe um time, assim. Isso aí deixa rolando. Porque todas elas têm uma explicação boa, né? Todas elas são interessantes. Tchau.